A ação contempla 10 unidades habitacionais que correm risco de desabar e agora serão demolidas e no local serão erguidas novas casas. Desde que o conjunto Morada Nova foi inaugurado, surgiram graves fissuras nos imóveis que tem colocado em risco as famílias. Ficou danificada pela questão do terreno e essas famílias entraram na justiça, recorreram. Elas têm essa garantia durante 5 anos, só que a empresa abriu falência, então a Caixa vai se responsabilizar. Então essas 10 famílias vão ser transferidas dessas 10 unidades para ser demolidas e reconstruídas. A responsabilidade pelos reparos era da construtora executora da obra, mas a empresa declarou falência. A Caixa Econômica Federal, financiadora do empreendimento, agora está sendo obrigada a realizar o serviço. O contrato é assim, durante 5 anos as famílias têm essa segurança, se a Caixa rachar ou cair uma... Enfim, acontece alguma coisa. Dentro daquela estrutura que a Caixa repassou para elas, é obrigada a empresa reconstruir, arrumar ou arrumar. No caso, se a família mexe a estrutura, aí nesse caso a família perde o direito. Lá existem muitas casas que foram reformadas e aí já tem muitas rachaduras também, mas como elas mexeram na estrutura, perderam o direito. Mas se a família não mexeu na estrutura, continua sendo a mesma estrutura, mas está com muita rachadura, com muito problema, ela tem sim o direito do reparto dessa casa. Através de ação judicial, as famílias conseguiram também a reforma de 75 unidades habitacionais, que contém rachaduras com menor gravidade. As obras de reforma devem iniciar nos próximos dias. Já todas, sim, já teve uma reunião entre a Prefeitura, Caixa e Ministério Público, já está determinado. Agora, nesses próximos nove meses, vão ser todas reparadas. Obrigado. 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 Obrigado.